O vídeo de hoje é dedicado à família, que é o nosso tudo, a nossa alegria, o alicerce, a força da existência, a amizade e o bem-estar. Então, ame os que estão perto de você e os queira bem, aproveite a cada minuto e a cada segundo, porque viver é uma arte, todos nós somos artistas, isso depende de você e do seu coração, de você querer brilhar, todos somos especiais. O que é isso? 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 www... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E se você gostou desse vídeo e quer receber mais novidades, não deixe de se inscrever. E não esqueça de deixar seu like, comente e compartilhe. Faça parte desse canal você também. Do meu, do seu, do nosso. Kiss and Cheese Channel. Espero vocês aqui. Beijos e queijos. E até o próximo vídeo pessoal.